A abordagem da Polícia Militar na PR-280 foi próximo da uma hora da madrugada de hoje. Esse Renault Quid, conduzido por um homem de 23 anos, carregava diversos tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 30 quilos da droga. O homem contou à polícia que teria pego o veículo em Foz do Iguaçu e levaria até Clevelândia, onde outra pessoa seguiria viagem até Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis. Pelo transporte do entorpecente, ele receberia o valor de R$ 2.500. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, juntamente com o entorpecente e o veículo apreendido.